E aí pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui a nossa mascotinha, desceu. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como selecionar matrizes e reprodutores de galinha caipira. Eu vou falar duas formas, três formas na verdade que eu seleciono e que eu pretendo selecionar aqui na criação. Pensando em produção de ovos, pensando em produção de carne e pensando em modelados. Para quem acompanha aqui o canal, sabe que eu estou com um lote grande de recria. E aí ontem eu andei separando, separei os ornamentais, dos caipiras, daqueles que eu vou vender. E eu vou dar para vocês alguns exemplos aqui na prática das aves que eu pretendo selecionar e o porquê eu pretendo selecionar. E depois eu vou mostrar também as matrizes e reprodutores para vocês entenderem melhor o que eu vou explicar aqui. Então vamos lá falar como selecionar matrizes e reprodutores de galinha caipira. Aqui pessoal, a gente tem alguns exemplos que eu quero começar um projeto. que saiu bastante nesse tom de cor. Tem um carijó dourado que eu gosto também. Esse que eu acabei de mostrar. Tem um frango ali muito bonito, é que agora eles estão comendo. Esse aqui, que nasceu sem penas. Ele vai ser um mil flores também. Aqui, se eu for selecionar aqui, o que que vai ser o meu objetivo? É, esses dessa tom de cor assim, ó. Que eu estou mostrando, eles são filhos de... Vai, sobe. Eles são filhos de uma galinha mil flores que eu tenho, uma galinha caipira. E também do galo carijó dourado. Olha lá, olha esse aqui. Que bonito que ele é. Olha esse. Esse é o destaque principal. Esse eu não sei se ele é da galinha caipira ou da mistiço branca. Mas provavelmente é da galinha caipira, que saiu com pouca pena no pé. Essa galinha caipira, ela tem uma excelente produção de ovos. É uma das galinhas caipiras que eu tenho aqui mais poedeiros, né? Que bota mais. Os filhos dela estão crescendo bem rápido, né? Gostei do resultado do galo que veio. Então, eu vou selecionar pensando em três características. Pensando em produção de ovos. Pensando em frangos grandes para abate. E pensando também na coloração. Olha que coloração diferenciada. Então, já pensou você montar um plantel de galinha de cor diferente. Que tem uma boa produção de ovos. Que tem uma boa produção de carne. E que ainda seja rústica, né? Aves rústicas e produtivas, né? Então, seria bem interessante. Além disso, quais outras características a gente olha para selecionar? Além da parte produtiva, reprodutiva, né? Procurar selecionar aves saudáveis. Esses pintinhos aqui são muito resistentes, né? Passou por um período de frio aqui. Lógico que estava na lâmpada. Tomei os cuidados possíveis, né? Mas não tive grandes problemas com perca, né? Aves resistentes. Então, a gente vai olhar o lado da rusticidade. Aves que se alimentam bem, né? Olha lá. Coloquei o trato aí. Olha como é que está comendo. Come bastante. Estou fazendo o trato três vezes, quatro vezes por dia, né? Então, eu olho esses aspectos. A questão da genética, né? Da mãe, do pai, produção. E também o aspecto, assim, de aves mais rústicas. Que se adaptam a qualquer tipo de ambiente. Saudáveis. Resistentes, né? Às vezes você vê até no ovo. Tem pintinho que nasce mais esperto que o outro. Tem pintinho que já nasce e logo se alimenta. Outros demoram mais. Então, eu olho também esses aspectos, né? Não só a questão da genética. Mas também a resistência da ave. E aqui, ó. Outra característica que eu vou selecionar. Que são os modelados, ó. Essa aqui, por exemplo. É uma franguinha sura. E também a gente tem... Olha lá. Essa ali, ó. É uma pescoço pelado sura. Então, essa tem duas características. Se Deus quiser, é uma fêmea. Saiu dois machos. Essa é uma fêmea. Então, é outro aspecto que eu quero selecionar. Aquela carijosinha lá do fundo, ó. Ela tem... Ah, agora ela deitou. Só porque eu ia mostrar. Tem peninha no pé. Esse ali é um filho do delegado. Muito bonito também. Esse aqui é outro grande que tá saindo. Pode selecionar pra reprodutor. Tá se destacando, né? Olha esse aqui também. Que tamanzão que ele tá, ó. É tudo a mesma idade, sabe? Essa aqui vai acabar ficando porque ela é mansinha. Ela sempre vem na minha mão. É... Então, também, além da parte produtiva, eu seleciono aqui a parte dos modelados, né? E aí, a questão dos modelados, você vai selecionar conforme o seu gosto particular, né? Não tem tanto, assim, uma regra pra você seguir. Aqui, ó. Essas pescoço pelado também são aves. Olha lá. Tem outra lá, ó. Tem um frango deitado lá que já encheu o papo. Também são filhos de uma galinha... De duas galinhas muito produtivas que eu tenho aqui, com o galo surro, que eu gostei bastante do resultado. Então, eu vou estar selecionando pra ver conforme vai ficar. Tá, e agora eu vou mostrar o outro lote mais velho também, que eu vou selecionar matrizes e reprodutores. E depois eu vou mostrar as galinhas e contar o projeto. Já tô contando, aliás, né? Mas vou falar mais detalhado. Aí, pessoal, aqui tem um lote mais velho que eu já selecionei, né? Que eu vou ficar pra matriz e reprodutor. Tem sedosas, tem polonesa. Olha lá. Essa é uma caipira que eu selecionei pra matriz, sura. Aquela pintadinha lá é outra que vai ficar pra matriz. Não sei se é macho ou fêmea, mas parece que é uma fêmea. Esse aqui, ó, é um que vai ficar pra reprodutor dos modelados. É carijó dourado, pescoço pelado, suro. Vai ter barbela única, coloração que eu gosto, pé e pé amarelinho. É filho da galinha que tem boa produção de ovos, né? Então esse aqui segue várias características que eu gosto. Ali tem outro frango lá atrás, vermelho. Parece que vai ter uma barbela única também. Outra frangassura, né? Veio pra cá, muito bonita, graúda. Então essas aves modeladas que eu tô selecionando, elas atendem as características de modelados, né? E também de produção, né? Tanto de carne quanto de ovos. Além das cores diferentes. E aqui tem as ornamentais também. Só aquela ali que ela é um pouquinho menor, a surinha. Mas é que ela vai ficar. Quando ela nasceu era um pintinho que eu ia sacrificar, não ficava em pé. Aí acabou. A minha mãe falou pra deixar, deixei e deu certo. Então é uma que vai ficar pra matriz também. Aqui, ó. Esse é o meu número um. Que Deus abençoe que cresça com saúde. E agora vamos lá que eu vou mostrar as matrizes e reprodutores. Então, pessoal, esse é o galo. E essas duas galinhas são as aves que deram origem àqueles pescoços pelados suro e àqueles outros pescoços pelados que a gente viu lá. Esse galo é um galo suro, muito fértil. Que é outra característica que eu acho importante a gente pensar na hora de selecionar as matrizes e reprodutores. As galinhas são galinhas grandes, boas de peso, né? Pra ave caipira. Não é uma ave muito grande, que consome demais. Então é uma ave que tem boa conversão alimentar. Que vai produzir bem. Que é outra coisa pra gente se olhar, pensar. E essa de barbinha, que tem bem pouca barbinha. É a que mais produz. E a outra, ela produz um pouco menos de ovos, mas ela joga mais tamanho. Então, essa é uma baia que eu gosto muito. Que deu origem a várias aves lá, da que a gente viu. E qual é o meu projeto novo, o meu pensamento? Não é de um projeto, hein? De um pensamento. É pegar e selecionar os melhores frangos e frangas que saírem dessa baia. Certo? Desse terno. E acasalar com as melhores aves que saírem do outro galo. Com as outras duas galinhas ali, que eu já vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui, além de sair aves do projeto dos modelados, vai sair aves também desse projeto novo. Pensando em aves de coloração diferente, de boa produção de ovos, boa produção de carnes. E que sejam rústicas, né? Aves caipiras. Pra você criar fechado, se precisar, mas criar solto também. Então, é a ideia minha. Queria que vocês me dissessem o que vocês acham. Se é uma ideia boa, cercar um pedaço, fazer um piquete de novo, igual a gente já teve aqui. E dar destaque nas galinhas caipiras. Pensando em coloração e produção, além da modelagem, né? As outras aves de destaque são esse galo aqui. Que eu gosto muito dele, da coloração. Um galo, ele é novo ainda, mas é muito fértil. Muito bom, resistente, rústico. Carcaçudo, né? Então, são várias características que eu gosto dele, né? Tanto da questão morfológica, quanto da questão produtiva. Só que ele está a ervilha dele, que é grande, fica tombada, né? Mais saiu aves de crista serra, saíram aves de crista menor, é outra coisa que a gente vai corrigir. Aqui, pessoal, tem algumas tampinhas que eu ainda não colotei. É que essa maravalha que eu usei, foi do corpus crístico, né? E usaram algumas tampinhas para enfeitar. Na hora de eu esparramar aqui, algumas eu tirei e outras ficou. Mas isso aí eu vou catando depois. E a galinha principal é aquela lá, ó. Cor bonita, muito produtiva. E eu acho que o galo acasala mais com ela, que ela está até com as costas despenadas lá. Então, seria a base esse galo e aquela galinha lá. E aquela lá, a vetana. Que é outra galinha que produziu bem. Ela é mestiça brama. Eu gosto dela por conta que ela é filha... Aquela ali está minha irmã dela. São filhas de um galo que eu carregava ele no colo, que eu gostava muito dele. Então, também é uma ave muito boa. Bota bastante ovo graúdo, coloração creme. Então, é outra galinha muito boa. E aí... Deixa eu virar aqui. Está saindo do lado de lá. Isso. Então, a ideia seria montar o prantel baseado naquele galo com aquelas duas galinhas. E nesse galo, com aquela galinha mil flores lá. Ou pintadinha, não sei dizer. Acho que ela não é bem mil flores. O mil flores tem que ter laranja, preto e branco na mesma pena. Ela é mais laranja e branca. E aquela outra ali, que é a betânia. Que é aquela de pena no pé. Mais escura. Aqui. Essa daí. Eu acho que os frangos maiores são filho dela. Então, seria essa as matrizes. E... Ah! Eu estou esquecendo, né? Falando como selecionar matrizes reprodutores. Eu vou falar o porquê que eu selecionei essas aves para matriz reprodutor. Esse galo, pelo tamanho dele e pela coloração, certo? E essas galinhas, pelo tamanho também, mas principalmente pela produção de ovos, né? Então, aqui foi pensado, produção de carne e ovos e aves caipira, né? Tem as duas mestiças Brahma ali. Mas o pai delas não era um galo Brahma bem puro. Porque ele tinha crista serra. E a mãe delas era caipira. Então, elas carregam aí uns 60% no mínimo de genética caipira. Mas como eu falei, pode ser que eu não selecione filhos daquela lá, né? Selecione só da mil flores ali. E aquela outra vermelha ali, produziu menos. Então, já não compensa eu deixar filhos dela, né? Como ela botou menos ovos, tirou menos filhos, eu acho que não vale a pena selecionar. Porque daí a gente já entra naquele aspecto produtivo, né? Selecionar por produção. Pessoal, não sei se vai dar para ver certo no vídeo, ó. Ovo verde. Outra característica que eu quero selecionar, né? Coloração de ovos. Aqui a gente tem a nossa baia mais modelada, né? Que é o galo pescoço pelado com a franga sura, de topete, pêno no pé e que bota o ovo verde, né? Que é esse ovinho aqui, o dela. Então, aqui também aves bem modeladas, né? Aproveitando que eu estou falando sobre seleção de matrizes. Então, também seleciono por características e a coloração dos ovos também. Que o ovo colorido tem mais valor agregado na hora de você vender, né? Seja para consumo quanto para ornamental. Então, essas daqui eu vendo a 100 reais a dúzia das minhas caipiras por conta desse, todo esse processo de seleção aí. E pode ser, não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, que com o passar do tempo eu faço alguns reajustes no preço. Beleza? Então, eu vou mostrar mais ainda as outras baias e falar também do porquê eu selecionei as matrizes e os reprodutores. Aqui, pessoal, é outra baia interessante em relação às caipiras que eu crio, né? Vamos selecionar matrizes e reprodutores de galinha caipira. Aqui, esse galo, ele selecionei duas características que ele tem, arrepiado e pêno no pé. E a característica produtiva, porque ele é filho do galo Plymouth Rock barrado. Então, melhora a produção de carne e ovos. Essa galinha aqui, selecionei ela pelo tamanho e a produção de ovos dela. O topete que ela tem e ela. E essa ali, também tem topete. São mestiças New Hampshire, que é uma raça que melhora a produção de carne e ovos, certo? Tem aquela branquinha ali, que é genética do Chile, né? Tem peninha no pé. E a outra, pescoço pelado, de pena no pé. É aquela ali, essa amarela lá, estão chocas. Então, aqui eu selecionei pensando em modelagem, né? Nas características. Pensando em produção de carne. E pensando em produção de ovos. Como eu crio as caipiras fechadas por conta de predadores, né? Então, eu tenho que trabalhar com ovos mais produtivas. Senão, elas não conseguem pagar o custo delas, né? Então, eu faço esse tipo de seleção também pensando nisso. Eu sempre penso na produção, na rusticidade, na qualidade da carne, né? Ter pé e pé amarelinho. Porque na minha região, o pessoal quer frango. De pé e pé amarelinho. Então, eu seleciono pensando nisso também. Pensando nas características que vão agradar o consumidor. É outra coisa muito importante na hora de selecionar as suas matrizes e reprodutores. Pensar no consumidor. Em quem vai comprar. Pra quem você vai vender. Onde você vai vender. Como você vai vender. Então, essas coisas são muito importantes também. Então, a gente seleciona pensando em produção de carne e ovo. A coloração, né? Modelagem. Então, são... E a rusticidade. Vários fatores aí alinhados. Agora, eu vou mostrar mais um abaio também. Da questão das matrizes caipira. Pessoal, não sei se o sol vai atrapalhar. Mas a gente tem um galo brama carijó dourado. Carijó azul. E a gente tem as matrizes caipira arrepiado de pena no pé. Então, essas galinhas arrepiadas de pena no pé. Elas têm boa produção de ovos. Ovos que agradam ao consumidor que eu atendo. E também são aves boas de carcaça, né? Aves produtivas também pra carne. Então, são outras características que eu selecionei. Elas estão com o galo brama. Como eu sempre falo, arrepiado, ela tem as penas quebradiças, né? E o brama, como ele tem um empenamento mais forte, acaba que elas ficam mais bonitas. Olha aquela ali que linda que tá o empenamento dela. Aquela outra vermelha lá também, ó. Amarela. Então, vocês viram aí no vídeo que eu tenho aves mais voltadas, assim, pra questão ornamentação, né? Que tem alguns cruzamentos com raças. Tem aquelas aves, no caso, do galo surro com as duas pescoças peladas. E do galo carijó dourado com a galinha mil flores. Que são aves totalmente caipira e mesmo assim são produtivas, né? E vocês viram o franguinho e a ideia de montar o piquete com as galinhas caipira coloridas, né? Então, tem várias vertentes de seleção aqui no meu criatório, mas, como eu sempre falei, pensando em produção de carne, produção de ovos, aves que sejam rústicas, que sejam precoces e que atendam o mercado consumidor pra qual você vai querer vender aquilo que você vai produzir. Beleza? Espero que tenham dado... Espero que eu tenha... Que gagueira, hein? Espero que eu tenha sido compreendido. Daê, agora saiu. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis ensinar. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, sugestão de vídeo, alguma coisa assim. E é isso aí, pessoal. Deixe seu joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.